E aí, pessoal, tudo bom? Eu do Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras, hoje do Queda de Roma, um jogo do sistema Pandemic, ou Pandemic, Queda de Roma, como você quiser me chamar da melhor maneira possível. Pessoal, antes de mais nada, vou pedir pra deixar o like e se inscrever no canal pra ficar acompanhando todo o material aí que a gente tá divulgando. E, galera, nesse jogo nós estamos o quê? Nós estamos defendendo o nosso Império Romano, que está naquela fase de declínio, quando os bárbaros começam a invadir. Então nós estamos trabalhando aqui em equipe, um jogo cooperativo, onde a gente vai ter que marchar, combater, conspirar, forjar alianças, né? Navegar pra o quê? Pra poder defender Roma. O jogo clássico Pandemic só tem uma maneira de vencer, que é quando os bárbaros não são mais uma ameaça pra nós, a partir de alianças ou quando a gente elimina esse tabuleiro, mas várias maneiras de perder, né? Se Roma for saqueada, se o marcador declínio cair, se faltar cubos de um jogador ou se acabar o deck ali de cartas. Jogo cooperativo. Esse aqui é muito bacana, ele tem um modo solo, que depois foi implementado pro jogo lá, pro Pandemic clássico. Meu amigo Guilherme Felga, que entende tudo de jogo solo, do One Player Guild Brasil, falou que é o melhor Pandemic pra jogar solo. Então se tu gosta de jogo solo, é uma ótima opção. Vou explicar as regras solos aí no vídeo de regras. Então, jogão, jogo cooperativo. Pra quem gosta de um cooperativo, pra mim, acho que é um dos melhores Pandemic, se não for o melhor. Super temático, a maneira que as peças vão entrando ali no tabuleiro, tem tudo super, assim, bem fechado com o tema, porque eles vão seguindo uma rota, né? Tu não coloca a cidade de qualquer maneira, tu tem que ter invadido até aquela cidade pra poder colocar cubos ali. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos conhecer as regras de queda de Roma, um sistema Pandemic. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Então vamos conhecer as regras de queda de Roma, um sistema Pandemic, ou Pandemic, queda de Roma, como eu estou preferindo chamar. Então vou mostrar aqui o setup, já deixei algumas coisas prontas, e a gente vai montando todo o setup juntos. Primeira coisa, tabuleiro no meio da mesa, um marcador de forte em Roma, e os outros cinco tu vai deixar do lado do mapa, junto com os dados, próximo ao mapa, com os dados de batalha. Vai colocar aqui o marcador de declínio, nessa posição. Aqui são os marcadores de legião, tu vai botar nessa região vermelha. Os marcadores de bárbaro, tu vai colocar nas cores correspondentes, então os cubinhos nos círculos de cores correspondentes, e também os marcadores de aliança de cada um, que a gente vai usar depois aqui pra fazer o quê? Fazer as alianças do jogo. Também vai colocar aqui o marcador de velocidade de invasão. E essa aí é a parte inicial, né, onde a gente vai botar as peças. Na sequência, nós já temos que fazer a primeira invasão. Pra isso, nós vamos usar pra esse deck aqui, que é o deck dos bárbaros, esse que é o deck dos jogadores. O que a gente vai fazer? Esse deck existem três tipos de cartas, de cores diferentes. Tem as de borda preta, que eu já deixei embaralhado aqui, as de borda vermelha e as de borda dourada. Essas de borda vermelha são as que tem a cidade de Roma. Tu vai pegar cinco, que são cinco delas, uma pra cada clã de bárbaros, e vai deixar aqui no descarte já. Tu vai pegar essas de borda vermelha, tu vai embaralhar e tu vai comprar três grupos de três cartas. Deixa eu já deixar virado pra cima aqui. Três grupos de três cartas. Então, por exemplo, assim. No primeiro grupo, tu vai colocar três cubos de cada clã correspondente em cada uma daquelas cidades. No segundo grupo, dois. E no terceiro grupo, obviamente, um de cada. Então, tu vai fazer isso nas três cidades. Então, por exemplo, essa aqui, que é essa cidade aqui, Mogontsicun, não sei falar esse latim, vai três desses. Nessa outra aqui, que é Cartunum, que é essa daqui, vão três desses verdinhos aqui. E em Gessoriacum, vão mais três laranjas que estão aqui. E aí tu vai fazendo isso pra todos. Então, aqui, ó. Cartoon, repara Cartoon já tinha saído aqui não tem problema, pode ter mais cubinhos de outra cor pode ter até 3 da mesma cor na mesma cidade, então aqui por exemplo já tem 5 e tu vai fazendo isso para todas as cidades, então por exemplo aqui, essa aqui também já vai estar com 5 cubos, que ela saiu aqui de novo e filipolis onde é que está filipolis? filipolis está aqui vai ser 2 brancos e esse último grupo aqui a gente vai colocar 1 de cada, então seria um aqui seria um branquinho aqui e seria um verdinho aqui e pronto, tu vai pegar essas 9 cartas e vai colocar elas também aqui no descarte e essa já é a invasão inicial bom, e aí a gente vai preparar agora então os componentes dos jogadores, primeira coisa tu vai distribuir uma função aleatoriamente para cada jogador e entregar para ele o pino correspondente que está aqui nessa parte da carta depois também pode entregar eu não deixei aqui, mas o jogo vem com cartas de referência frente e verso que dão as 8 ações possíveis no jogo, então eu vou deixar aqui que a gente vai usar depois mas é legal entregar uma dessas para cada jogador o jogo vem com 7 funções diferentes, eu botei 3 aqui para explicar para vocês mas aí o resto volta para a caixa do jogo muito bem, aí a gente vai olhar para o deck aqui de jogadores, existem 3 tipos de cartas nós temos as cartas de cidade, que são essas aqui que eu deixei já aqui viradas, nós temos as cartas de evento e nós temos aqui as cartas de revolta que eu deixei separado porque a gente não vai usar elas agora, a gente vai usar daqui a pouco no setup primeira coisa que tu vai fazer tu vai colocar a quantidade de cartas de evento de acordo com a quantidade de jogadores isso está no manual, mas também tem essa cartinha referência aqui que ela explica, então aqui uma parte de 3 jogadores nós vamos colocar 5 cartas de evento a gente vai pegar 5 cartas vai embaralhar isso aqui vai contar 5 cartas vai colocar nesse deck aqui e vai embaralhar também tu volta essas cartas para a caixa do jogo a não ser que você esteja jogando com a Vetalis aqui a sacerdotisa ela fala na preparação que tu vai fazer o que? tu vai deixar um monte com as outras cartas aqui porque é uma habilidade dela eu não vou entrar no detalhe da habilidade de cada jogador tem no manual explicadinho para vocês poderem ver mas cuidado se estiver jogando com ela tem que deixar aqui esse deckzinho só de cartas de eventos então a gente embaralha essas cartas aqui e distribui a quantidade da mão inicial para cada jogador então mão inicial está onde é que está aqui jogadores, cartas 3 jogadores, 3 cartas então tu vai distribuir 3 cartas para cada jogador e os jogadores deixam essas cartas sempre abertas à sua frente é um jogo cooperativo obviamente tudo é aberto vou deixar isso aqui para de lado um pouquinho então 3 cartas para cada jogador e aí tu bota isso aqui de volta então essa é a parte dos componentes dos jogadores bom agora os jogadores vão olhar para as suas cartas e vão escolher uma delas para colocar o seu peão junto com duas legiões então por exemplo esse jogador aqui pode escolher essa cidade aqui já pensando em defender ela vai colocar o seu peão e mais duas legiões juntos e todos os jogadores vão fazer isso então por exemplo vão dizer que esse jogador aqui vai escolher essa aqui e vai botar também duas legiões e o terceiro jogador e assim por diante vão fazendo isso então esse jogador vão dizer que ele vai querer colocar aqui que ele tem a cidade de Sinop ele pode começar aqui também se por acaso um jogador ganhou apenas cartas de evento aqui não tem nenhuma carta de cidade ele pode escolher qualquer cidade do tabuleiro para começar a partida muito bem aí a gente vai preparar de novo esse deck aqui agora que a gente fez isso a gente vai fazer o seguinte a gente vai escolher o nível de dificuldade a gente vai pegar as cartas de revolta a gente pode escolher no jogo base de 5 até 7 cartas então 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 vou escolher aqui 5 cartas para um nível de dificuldade iniciante aqui numa primeira partida escolhida 5 o nível de dificuldade 5, 6 ou 7 tu vai dividir esse deck aqui uma quantidade de pilhas igual a quantidade de cartas ali que tu colocou então aqui eu vou dividir em 5 pilhas porque foram 5 5 cartas de revolta tenta manter o tamanho mais parecido possível entre essas pilhas e aí tu faz o que? tu vai colocar uma carta de revolta em cada uma dessas pilhas vai embaralhar cada pilha e vai montar um deck único com elas o manual recomenda que tu deixe as pilhas maiores se tu viu ali que tem uma pilha que ficou maior que a outra que tu deixe elas em cima essas maiores então aqui embaralhei embaralha bem não desse jeito que eu estou fazendo e aí forma aqui um deck de jogador e esse deck aqui vai para cá feito isso pessoal nós estamos prontos para começar o jogo quem começa o jogador que tiver a carta de cidade mais longe de Roma como é que a gente vê isso nas cartas aqui existem dias por exemplo essa aqui fica 22 dias de Roma que é a carta pelo que eu estou vendo aqui mas não essa aqui essa aqui fica 24 dias de Roma então esse jogador aqui vai ser o jogador inicial ele vai começar a partida no caso o marrom muito bem pessoal e aí os jogadores vão se alternando no turno como é que funciona no turno o jogador tem um lembrete aqui no mar aqui no mar para lembrar cada uma das fases o jogador vai realizar 4 ações vai comprar 2 cartas do jogador e resolver revoltas se aparecerem cartas de revolta e depois vai fazer o que a invasão das cidades que é comprar cartas aqui do baralho de bárbaros certo uma coisa que aqui também lembra é que o limite da mão é de 7 cartas a qualquer momento em que tu tiver mais de 7 cartas tu tem que descartar uma ou tu pode usar uma carta de evento porque elas podem ser usadas em quase todos os momentos eu vou explicar um momento ali que tu não pode usar a carta de evento é bem específico e é bem importante a mão é só as cartas de cidade e evento as cartas de personagem obviamente não contam para a sua mão e os jogadores vão se alternando em turnos e podem ir conversando mas quem toma a decisão é o jogador que está ativo ele que vai tomar realmente a decisão vamos falar então de cada uma das ações são 8 ações possíveis e todas elas são lembradas aqui nessa carta de referência que é bom entregar para cada um dos jogadores primeira ação pessoal é marchar o que é marchar é te movimentar de uma cidade que esteja conectada a outra então por exemplo um jogador roxo poderia ir daqui para cá por exemplo se ele quiser chegar nessa cidade tu pode carregar contigo até 3 legiões se tiver mais que isso na cidade o máximo que tu pode carregar é 3 legiões e repara basta a cidade estar conectada para uma linha mesmo que seja pelo mar não tem problema a segunda opção pessoal é navegar para isso tu tem que estar numa cidade que tem um símbolo de âncora ou seja uma cidade portuária e tu vai ter que descartar uma carta da cor da cidade de destino então vamos dizer que esse jogador roxo ele quer ir por exemplo para cá para essa cidade aqui Atenas ele como ela é branca preta ela pode simplesmente descartar uma carta branca no descarte e ela pode se mover para cá tu pode levar até 3 legiões contigo nesse caso ele não levou nenhuma mas se tivesse legiões ele poderia levar junto até 3 terceira ação possível é fortificar para fortificar o jogador tem que descartar a carta da cidade que ele se encontra então por exemplo o jogador verde que ele está em sinop ele tem a carta sinop ele pode descartar essa carta e colocar um forte ali na cidade se não tiver fortes no estoque tu pode mover o forte de uma cidade para essa cidade aqui mas repara nesse caso apenas se não tiver mais fortes aqui fora no estoque no caso quarta ação possível é recrutar exércitos pessoal como é que tu funciona tu vai recrutar legiões para tua cidade a quantidade de legiões que você recruta é de acordo com o marcador aqui de invasão de recrutamento que está em 3 então se eu fizer essa ação em uma vez eu posso trazer 3 legiões por exemplo para essa cidade se não tiver mais legiões aqui no espaço legiões tu não pode recrutar todas elas tu recruta no máximo possível e tu não pode mover legiões de uma cidade para outra assim como a gente faz com os fortes quinta ação possível pessoal é batalhar para batalhar tu tem que estar em uma cidade onde tenha bárbaros e tu tem que estar acompanhado de legiões tu vai rolar os dados de acordo com o número de legiões que tem na cidade então nesse caso eu rolaria dois dados então o jogador vai rolar e vai resolver os efeitos dos dados e aí a gente pergunta quais são os efeitos do dado nós temos essa face aqui que ela aparece em duas simplesmente para cada dado tu remove uma legião e tu pode escolher as legiões de acordo o que quiser se quiser as duas cinzas duas laranjas ou uma de cada e tu volta elas aqui para o estoque o que mais nós temos nós temos essa daqui que vai acontecer o que? tu vai simplesmente remover uma legião que é essa fase da legião nós temos mais o que? nós temos essa daqui que tu vai tirar dois cubos e uma legião no caso nós temos também aqui um cubo e uma legião então se tivesse aqui nesse caso tu ia remover tanto o cubinho de bárbaro como a legião e nós temos aqui também aplicar o efeito do teu personagem do teu personagem da tua função aqui então as cartas tem então por exemplo o roxo remova uma legião da sua cidade então tu vai ter que remover uma legião aqui da cidade quando tu aplicar o efeito dessa carta aqui e essas são as cinco faces do dado cada uma com o seu efeito tu resolve uma para cada dado tu vai resolver todos os dados se tiver rolado os três dados tu tem que resolver eles na ordem que tu quiser pessoal sexta ação possível é conspirar conspirar é o seguinte é quando os jogadores vão poder trocar cartas mas pra isso os jogadores tem que estar na mesma cidade e um deles tem que possuir a carta da cidade então nesse caso aqui o marrom e o verde estão aqui e o marrom tem essa carta então pode acontecer o seguinte na vez do marrom ele pode optar por dar esta carta para o verde ou se for a ver do verde ele pode optar por pegar essa carta do marrom os jogadores tem que estar de acordo obviamente com essa ação pessoal a sétima ação é forjar uma aliança tu vai descartar cartas daquela cor ou seja o jogador tem que ter a quantidade de cartas daquela cor correspondente na mão e aí ele vai descartar e vai forjar uma aliança então por exemplo aí outra coisa importante tem que ter um bárbaro daquela cor na cidade então vamos dizer que o roxo está aqui vamos dizer que tem um bárbaro aqui no caso esses aqui são os vândalos e ele tenha cinco cartas pretas na mão ou cinzas não sei se é preto ou cinza acho que é preto ele tem então as cinco cartas no caso aqui obviamente ele não tem mas ele tem que ter uma coleção de cinco cartas dessa cor ele descarta as cinco cartas e ele forja uma aliança com os vândalos importante repara que os vândalos e os visigotos é cinco os unos são quatro assim como os francos anglo-saxões e aqui os ostrogodos são apenas três cartas então tu forma a aliança pessoal forjou a aliança os bárbaros daquela daquele clã vão continuar podendo ser invadindo cidades e vão poder continuar ser combatidos a aliança serve pra ganhar o jogo e também pra aproximação que é alistar bárbaros que eu vou explicar agora alistar bárbaros bárbaros funciona assim tu tem que ter uma aliança e tu tem que estar na cidade onde tenha bárbaros com aquela aliança então por exemplo aqui com o caso dos vândalos o roxo tá aqui vamos dizer que o roxo tem essa carta preta aqui né e tá aqui esse marcador ele vai fazer o que? ele vai descartar uma carta da cor daquele clã e ele vai substituir esses vândalos aqui esses bárbaros vão virar o que? legiões e a quantidade é igual a quantidade de vamos dizer assim bárbaros daquela cor se tivessem mais dois aqui esses dois também virariam o que? legiões então tu poderia trocar até três uma coisa se não tiver de novo se não tiver legiões aqui tu recruta quantos forem possíveis e depois tu não pode mover de outras cidades também como a gente faz com os fortes só pra lembrar isso mas mesmo que não tenha o suficiente tu descarta todos os bárbaros mas tu bota a quantidade de legiões que for possível colocar de acordo aqui com o estoque de legiões muito bem pessoal então essas são as oito ações que estão aqui nesses lembretes nas cartas de referência do jogador tu pode fazer quantas vezes tu quiser a mesma ação e tu pode fazer três de uma uma da outra da maneira que quiser tu tem quatro pontos de ação tu pode dividir entre as oito ações se tu quiser fazer a mesma ação quatro vezes não tem problema também muito bem agora vem comprar duas cartas de jogador você vai lá e compra duas cartas de jogador e essas cartas vêm pra tua mão então vamos dizer que foi o marrom que jogou essas cartas vêm pra mão dele lembra que o limite de cartas é sete na mão se o limite ultrapassar nesse momento tem que descartar uma carta ou jogar uma carta de evento pessoal se uma carta de revolta for comprada nesse momento é hora de resolver a revolta e ela tem três passos a serem resolvidos o primeiro é aumentar a força de invasão aqui tu vai pegar a velocidade de invasão e vai mover um pro lado repara pessoal que a invasão aqui esse número de baixo vai ser a quantidade de cartas de invasão que a gente vai comprar desse deck na próxima fase que é a fase de invadir cidades depois nós vamos fazer a revolta o que tu vai fazer tu vai pegar o deck opa o deck de bárbaros aqui vai pegar a carta do fundo do deck vai virar ela e tu vai colocar três marcadores na cidade correspondente então nesse caso aqui é a cidade de Constantinopla aqui tu vai colocar três marcadores em Constantinopla pessoal nesse momento em que tu adiciona cubos na cidade pode acontecer duas coisas primeiro tu pode conseguir defender a cidade se tiver legiões lá e eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona esse defender cidade ou pode acontecer aqui um saque na cidade os bárbaros saquearem a cidade que é quando tu tem que colocar um quarto cubo da mesma cor na cidade o máximo que pode ter da mesma cor é três eu vou explicar daqui a pouco a defesa e também como é que é o saque na cidade mas pode acontecer nesse momento depois disso pessoal vocês vão pegar o que? nós vamos pegar esse deck aqui de descarte nós vamos embaralhá-lo então aquelas cartas que a gente descartou lá no início do jogo vão estar aqui de novo e tu vai colocar no topo aqui do deck e essa e essa é a uma revolta pode acontecer de tu comprar duas revoltas uma atrás da outra bom nesse caso tu vai fazer o que? tu vai repetir toda a carta de revolta a diferença é que a carta que vai estar no descarte é aquela que tu tirou debaixo do deck então ela vai ser a carta que vai ficar no topo aqui então pode acontecer e aí essa carta de revolta tu simplesmente tira do jogo uma coisa muito importante pessoal se esse deck acabar ou seja um jogador comprar cartas e acabar o deck ou ele não ter cartas mas não comprar comprou uma e não conseguiu comprar a outra simplesmente o jogo acaba e os jogadores perdem ou seja esse deck aqui não pode acabar muito bem pessoal aí vem a parte de invadir a cidade tu vai olhar aqui no marcador nesse caso em dois então tu vai invadir duas cidades como é que tu vai fazer? tu vai comprar a carta do deck aqui e vai olhar o que aparece aqui essa carta tem uma linha migratória nesse caso aqui a linha está no início então é a cidade de Filipólis então ela está ligada direto aqui com os humus então simplesmente tu vai colocar aqui um cubo nessa cidade correspondente e aí tu vai fazer isso mais uma vez e vai comprar aqui nesse caso aqui também é a cidade mais próxima aqui de novo aqui aconteceria uma defesa que eu vou explicar depois como é que funciona mas também pode acontecer outras coisas que eu quero mostrar para vocês vamos pegar um outro exemplo de carta aqui essa carta aqui que é genua repara que existe na carta um desenho aqui uma linha migratória então tu vai olhar essa carta vamos olhar aqui genua está aqui a linha migratória dela é essa daqui então tu teria que adicionar um cubo nela mas tu tem que ver se na cidade anterior tem um cubo daquela cor então se tivesse um cubo laranja aqui eu poderia colocar um cubo laranja em genua vamos dizer que está assim já tem um cubo laranja em genua beleza então eu posso já colocar um cubo laranja aqui mas naquele cenário que estava anterior eu olho aqui em narvo que é anterior também não tem então tu vai para o anterior aqui também não tem aqui não tem mas aqui tem então eu vou colocar o meu cubo aqui na primeira cidade após que já tenha um cubo daquela cor seguindo a linha migratória se não tivesse nenhum cubo laranja vamos dizer na linha o primeiro cubo eu colocaria aqui na primeira cidade isso também está lembrado nessa carta referência que vem e ela dá um exemplo muito bom aqui nós temos ali um espaço vazio tem aqui dois então tu coloca na próxima carta sempre começa do fim para trás pessoal nunca da frente para o início porque tu pode ter uma situação assim e aí o que acontece aqui está livre então eu vou botar aqui não tu tem que começar daqui então tu colocaria esse cubinho aqui então essa aí é a invasão como é que ela funciona e um detalhe bem importante o cubo tem que ser da cor da carta por exemplo se eu estivesse em uma situação assim vamos dizer repara aqui tem um cubo mas não é laranja o cubo laranja está aqui então eu colocaria ele nessa posição repara tem que cuidar muito bem a cor dos cubos e aí tu descarta a carta obviamente aqui também no descarte pessoal defender numa cidade o que acontece quando eu coloco cubos numa cidade pode acontecer esses casos que eu mostrei que não tem nada mas nós podemos ter casos que nós temos fortes ou peões junto com nossas legiões quando tem um peão e uma legião ou um forte e uma legião tu simplesmente vai colocar o que? tu não vai colocar o cubo tu vai descartar ele mas tu descarta também uma legião aqui a mesma coisa se tivesse que colocar um cubo vamos dizer que teria que colocar um cubo azul aqui eu não ia colocar ele e ia descartar a legião agora se eu for invadir vamos tirar esse vamos usar esse exemplo aqui se eu for colocar um cubo numa cidade em que não tem nenhum pino nosso ou nenhum forte eu não coloco o cubo mas eu descarto todas as legiões que lá se encontram e esse é o defender então repara que as legiões elas são atacadas elas morrem mas elas impedem que também que os cubos sejam colocados basicamente se tem legião verifica se tem um forte ou um peão daí sai só uma se não tiver sai em todas e não coloca o cubo muito bem pessoal uma última coisa que falta aqui nessa parte pode acontecer é o saque a cidades o que é o saque a cidade se em algum momento um clã que barba invadiu uma cidade e tu tiver que colocar o quarto cubo daquela cor então por exemplo aqui eu teria que colocar um vamos dizer que por algum evento uma carta eu teria que colocar o quarto cubo verde tu não vai colocar esse quarto cubo verde essa cidade vai ser saqueada o que acontece primeira coisa pra cada saque tu vai andar esse índice aqui de o declínio se chegar aqui os jogadores perdem o jogo imediatamente então o que tu vai fazer tu vai pegar e vai botar um cubo em cada cidade que está conectada aquela ali então nesse caso essa aqui está conectada essas duas tu colocaria um cubo se isso acontecesse aqui por exemplo tu ia colocar um cubo em cada uma cidade conectada tu ia colocar um cubo nessa um cubo nessa um cubo nessa um cubo nessa e um cubo nessa mas aqui tem legiões está com o pino então também ocorre a defesa esse cara é descartado e esse é descartado lembrando se não tivesse um pino todos seriam descartados ou se fosse um forte apenas um descartado pessoal mas isso pode gerar um efeito em cadeia vamos dizer que a situação era assim e eu tinha que colocar um cubo verde aqui bom aconteceu o que? deu um saque nessa cidade eu ando um aqui só que aqui também dá um saque o que eu vou fazer? eu vou botar outro saque então eu vou andar mais uma vez e eu vou distribuir marcadores na cidade adjacente menos na cidade que teve o primeiro saque obviamente então foi aqui então vai botar um pra cá então repara que podem acontecer vários saques aqui em desencadear em reação em cadeia quando tu faz isso então cuidado tem que saber bem planejar isso aí bom pessoal se chega aqui no oitavo marcador de declínio os jogadores perdem e se Roma for saqueada os jogadores também perdem então cuidado pessoal se Roma for saqueada os jogadores perdem imediatamente depois que fez isso o turno passa pro próximo jogador pode acontecer várias coisas nesse meio termo aí e ele vai fazer suas ações vai comprar cartas e vai invadir a cidade o jogo vai andando assim pessoal cartas de evento vamos falar delas as cartas de evento podem ser jogadas a qualquer momento exceto quando entre o comprar uma carta e resolver ela se tu comprou uma carta tu resolve e depois tu joga a carta de evento não pode jogar entre o momento ah eu já olhei a carta agora quero usar a minha carta de evento não primeiro resolve seja uma vazão seja uma carta ali né de revolta as cartas de evento pessoal tem duas opções de ação deixa eu botar o marcador de clínio que eu vou precisar a primeira é mais fraca ou a segunda ela é mais forte essa aqui ó o jogador ativo pode realizar mais duas ações nesse turno ou o jogador ativo pode realizar quatro ações mas pra fazer essa aqui que é a ação mais forte que é a ação de corrupção tu tem que baixar o declínio em um se tu quiser fazer isso tu pode aí tu usa ela e descarta ela tá bom pessoal e sobre as cartas de jogadores aqui elas tem um número aqui embaixo né que mostra a quantidade dessas cartas dessa cor que tem no baralho incluindo ela então nesse caso aqui é nove e outra informação importante é que o descarte pessoal o descarte tu pode olhar a qualquer momento né os jogadores podem olhar ele porque é importante saber né aqui a quantidade de cartas que ainda tem pros descartes pessoal e o jogo acaba quando os jogadores tem uma maneira de vencer que é o que quando os bárbaros deixam de ser uma ameaça isso pode acontecer de duas maneiras no momento que se tem aliança com eles então vamos dizer assim que os jogadores já conseguiram fazer aliança com todos eles então se formarem aliança com os bárbaros eles deixam de ser uma ameaça e os jogadores vencem mas tem outra opção ou tu tem aliança com alguns e os outros que tu não tem aliança não tem mais o tabuleiro então vamos dizer que os jogadores conseguem eliminar este cubo azul e esses dois cubos azuis como eles tem aliança com os outros e esse aqui já não tá no tabuleiro então eles também conseguiram deixar os bárbaros deixam de ser uma ameaça eles vencem o jogo e pra perder pessoal são quatro maneiras possíveis uma maneira é tu for colocar cubos de bárbaros de uma certa aliança de um certo clã e não tem então vocês perdem não tem cubos pra colocar no mapa também se acabar esse baralho o jogador estiver comprando cartas e ele não pode comprar as cartas ou o deck acabou então o jogo acaba imediatamente se o marcador declínio chegar na oitava posição ou se Roma for saqueada essas são as quatro maneiras de vencer e essas são as regras básicas do jogo pessoal agora eu vou explicar pra vocês como é que funciona uma variante que tem no jogo e também o modo solo então pessoal o jogo vem com uma variação que é o desafio Roma Capitumundi que ele é um pouquinho diferente na preparação o nível dele não é 5, 6 e 7 no formal é 4, 5 ou 6 e tu pode tentar o 7 que seria um nível assim lendário tu vai escolher então a quantidade de cartas de revolta de acordo com o nível do Zé 4, 5, 6 ou 7 e muda algumas coisas que no jogo tu não vai na preparação tu não vai colocar um forte em Roma e nunca pode entrar o que se tu receber uma carta de Roma e quiser começar em Roma tu até pode botar o teu teu marcador lá né teu desculpa teu peão lá mas tu não coloca os teus as tuas legiões porque Roma tá desguarnida tu nunca pode colocar legião e é isso que basicamente muda no jogo tu nunca pode botar legiões por ação de jogadores em Roma Roma tá desguarnecida sempre que tu for adicionar um cubo em Roma tu não adiciona esse cubo tu anda o marcador de declínio uma vez então o jogo fica bem mais difícil com essa mudança então basicamente é isso né tu não bota ali o marcador tu não pode colocar legiões em Roma e toda vez que tiver botar um cubo tu vai fazer o que tu vai colocar ali o marcador de declínio e obviamente se Roma for saqueada tu perde o jogo pessoal o modo solo vai mudar algumas coisas na preparação primeira coisa na preparação a carta comerciante não pode entrar em jogo e nem essa carta aqui de evento do UT10 tá então essas duas tu tira da preparação tu não vai usá-las na preparação bom pessoal o que mais vai mudar aqui na preparação tu vai continuar tendo aqui três personagens o jogo aconselho a botar da esquerda pra direita que eu vou botar de cima pra baixo e aí tu usa um marcador que não entrou em jogo né por exemplo o marcador verde não vai entrar em jogo então tu pode usar ele né pra marcar quem é o teu personagem que está em ação no momento então por exemplo eu vou botar aqui esse aqui é o meu primeiro personagem e aí antes de embaralhar isso aqui tu vai pegar e vai embaralhar antes de botar as cartas de evento dentro do deck tu vai comprar três cartas pra ser a tua mão né e essa mão é compartilhada entre né os os teus três personagens além disso tu vai pegar mais três cartas pra montar a tesouraria em algum lugar aqui vou deixar aqui a tesouraria então vou colocar a tesouraria aqui certo e aí o que acontece essa aqui é a tesouraria do jogo com três cartas iniciais e aí tu vai botar quatro cartas de evento e vai embaralhar esse deck aqui os teus peões tá no modo solo vão começar nessas três cidades que tu comprou então tu não vai ter muita escolha tu vai colocar cada um deles numa cidade tanto faz de repente por causa da habilidade tu pode escolher tu coloca onde tu quiser junto com as duas legiões então por exemplo aqui né essa cidade que tá aonde está aqui o jogador colocaria ali um desses marcadores com duas legiões e assim por diante nas outras duas e pessoal o jogo é jogado normalmente tu vai fazendo turnos com os teus personagens e vai marcando esses turnos com esse marcador pra tu saber qual é o personagem ativo e a única coisa que muda é a ação de conspirar tu não vai trocar porque a mão aqui ela é compartilhada entre os jogadores essa mão aqui é a mão dos três jogadores mas tu tem a tesouraria onde tu vai poder depositar e pegar cartas e essa tesouraria ela não tem limite de cartas então o que tu vai fazer na ação de conspirar o jogador ele pode ou depositar uma carta dele na tesouraria né ou ele pode simplesmente comprar uma carta que tá na tesouraria lembrando que o limite de mão na mão é sete pra cada carta que tu comprar ou tu depositar é uma ação e de resto pessoal o jogo não muda nada ele continua da mesma maneira só um detalhe essa carta aqui que tu vai comprar ou depositar tem que ser da cidade onde você está né então pra eu depositar por exemplo a carta de Roma esse meu marcador ali que é o marrom teria que estar em Roma ou para eu sacar uma carta eu também teria que estar naquela cidade por exemplo se eu ter a vez aqui desse marcador hoje eu quero pegar a carta de Narbo eu tenho que estar em Narbo pra poder comprar ela e como eu falei de resto não muda mais nada no jogo então pessoal essas são todas as regras do Roma né a queda de Roma do sistema Pandemic espero ter gostado até o próximo valeu